Ó, o cara falou que pode picar a Zac, acho que eu vou pegar pra ele, mano. Vou pegar o Zac dele, mano, que aí eu fico last pick, ó. Tá, vou de o Kog, hein, mano. Ó, estamos na fila Raelo mesmo, hein, galera. Um challenge lá, um no meu time, dois grão-mestre lá. Esse é Z, é pro player. Beleza, viu? Primeiro do dia, vou ter que jogar o suco, senão fodeu. Aí vamos nessa. Amassa o pro player e manda pro YouTube só o suco. Dá pra tentar, hein, mano. Acho que eu vou aderir a isso. Caralho, eu fui baitado, mano. É isso mesmo, caralho, que da hora esse bait. Fala dele, família! Ai, meu Deus, ele vai transformar no Nautilus, velho. Ele vai ganhar shield pra porra, mas dá o dano, dá o dano, Kai'Sa. Ah, mano, o cara... Viego é o time mais roubado do LoL, mano. O cara se transformou no Nautilus e ficou full tank, velho. O Neko roubado, né, velho? Podia ter saído esse par. Pode ir, Nautilus. Vai fazer o suco aí, Nautilus. Deixa a kill pra mim, Nautilus, por favor, mano. Uh, garoto. Caralho, foi da hora esse setupzinho que a Nivea fez, hein, mano? Eu gostei, velho. Tem pra ver que essa Nivea é boa. Vamos colar a mid mais vezes aí. Quem foi o safado, hein, mano? Descobri quem foi o safado agora, ó. Vex e o Viego tá fazendo dragão. Salve. Salve, beleza. Saudades dessa stream linda. Ai, quase que eu cheguei no tempo, hein, galera? Valeu, Dudu. Obrigado pelos sete meses de sun, fião. Vamos ver se o Nautilus é roubado, se Viego é roubado agora, velho. Se liga. Viego é roubado. Nossa, ainda bem que eu não deixei ele transformar, velho. Ó, ele tá nível 6, 4 kills. Eu tô com 3, 1 kill. Eu valo gold. E ele não. Aliás, ele tá valendo sim, né? Aliás, eu peguei o shutdown dele. Pô, essa aqui foi boa pra mim, hein, mano? Fiquei fortão. Delícia. Será que ela não ardou? Se ela não ardou, delícia, velho. Ajuda eu, Kai. Se você não consegue me ajudar, parça? Caralho, velho. Porra é essa, velho? Acerta o barato, brother. Nossa senhora, galera. Foi muito arriscado isso aqui, tá? Tipo assim, não foi pouco não, velho. Foi muito arriscado. Mas o melhor é que deu tudo certo. Eu consegui fechar meu item, mano. Pelo amor de Deus. Tô uma pink aqui, ó, doidão. A wave que o rapaz perdeu, mano. Isso foi muito worth, viu, galera? É, Zé e a Sona foi querer pagar de gostosíssima e se fuderam. Só não posso guivar o Aralto agora, ó, mano. De olho no Aralto, esse é o mistério, velho. O Zé é qual pro player? Mano, é o Dizave, mano. Alguém sabe se ele ainda joga? Eu acho que ele era da Kabum. Ou é? Será que ele tá sem time? Ele tá sem tag ali no nome, ó. O Dizave? Esse Kabum tá sem time, é isso, né? Ó, vou esquipar meu lobo que tá up. Tô esquipando minha galinha. Tô esquipando meu head, mano. Mas é por um bom motivo, tá ligado? Pegar esse aqui vale a pena. Aproveitar a pressão do top, tá ligado? Ó, vou usar meu favor. E a Anivia vai ter pressão também, né? Que o boneco do cara é uma pressão ambulante, ó. Ontem o Dizave ficou 2 barra 12 contra o Kame de Blitzup. Putz, aí deu uma pegada, hein, mano. O Guilherme tá na má fase, será? Tô indo, garotinho. Vou tá pra salvar ele. Será que ele ganha de mim, véi? Pô, galera, ele ganhava de mim mesmo, véi? Que porra é essa esse boneco, hein, mano? Foda-se, agora eu vou arautar a mídia e eu quero que se foda. Vou arautar pra trás, que aí dá tempo de nós tirar algumas placas. Nautilus tá ali com o Viego, eles vão querer pegar o Aronguejo. Enquanto eles pegam o Aronguejo, nós cassetam a torre, ó. Que delícia. Uai, que gostoso. Olha quantas barricadas. Pode pegar seu Aronguejo lá, viu, Viego? Agora é com você. Fui solado? Oxe, não. Fui, tô vivo. Consegue sair vivo aí, meu querido? Tá bom, mano. Sup por sup. Agora é só sair da Camille, mano. Tô morto, galera. A Camille vai chegar até mim, véi. Eu não vou ajudar a Nivea, não, mano. Ela pagou a conta. Ué, não entendi essa... Ué, não entendi essa zona correndo pro lado contrário, mano. Que porra é essa? Chegando, meu garoto. Vai dando suco aí, pai. Toma, paulada, doidão. Caralho, acho que essa play acabou o jogo, viu, galera? Limpamos a teamfight, não morreu ninguém. Os caras vão pegar a barricada bot. Eu vou pegar dragão. Vou dar um reset cheio de gold. Malado. Tô com mais farm que o Viego. Tô com mais XP do que o Viego. Sem querer zicar. Meio caminho andado, viu, família? A Nivea trolou agora, véi. Trolou, tipo assim, cabuloso. Mas tá de boa. A S cobrados. Tô com medo não, Zeque. Pode ir, irmão. Pode ir, irmãozinho. Caralho, joguei bem, família? Eu não sei se precisava do flash, mas... Será que precisava, mano? E aí, precisava ou não precisava do flash, hein, mano? Essa é a dúvida de milhões aqui agora. Run. Já jogou de trash? Já, eu já. O cara não vai nem clicar, mano. Precisava da minha ult? Não, e também que eu não tem. Sai, família. É over. Isso aí é over. Isso aí é over. Vou ter que parar meu meio agora, né? Vamos acompanhar o over da equipe. Tá bom. Só quero sair agora. Vou até ultar pra ganhar speed. Ai, tirei a oportunidade do Zeque e morri. É o preço que paga pelo over, né, mano? Olha lá o over. O over, ele tem a palavra over. Não é à toa, né, galera? Deixamos o jogo difícil, ó, mano. Existe a palavra over. Não é à toa, né, mano? Olha lá, ó. E eu ainda pisei, né? Vou acompanhar o over. Valeu, Caduzeira. Obrigado pelo sum aí também, fio. Ó, deixa eu olhar a merda destacando ali, mano. Ó o preço de vir reto na treta, ó, galera. É importante ir reto na treta, mano. Abandonei os lobos e peguei uma aqui, ó, tá ligado? Olha que benção. Fala, Marquinha. Passou aqui só pra deixar o sub. Valeu, fio. Valeu, fio. Tá, vamos deixar ele de boa aqui, né, pai? O jogo parece que tá... Aqui o flash pro Prime aqui, ó. Aqui, ó. Ó, que merda trolei. Ó, time lutou sem nós e ganhou. É barul, então. Vou ter que ir lá. Puta merda, eu tô com 2k na bag e vou ter que ir lá, galera. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Opa, vou morrer. Opa, tem que olhar pro long. Garante o barulho. Beleza. Acho que team fightar é ruim. Team fightar é ruim. Vamos embora. Corre. Tá, vou fechar isso aqui. Vou pegar, acho que um item de vida só pra ficar... Caralho, galera. Eu tô muito tanque, viu, mano? Obrigado pelos 3 meses aí também, fio. Tô só tentando proteger, véi. Só quero proteger. Nossa, meu mano. Você se matou pra matar uma nívia de ovo. Vamos, Zeque. Vamos, Zeque. Vamos, pai. Eu tô jogando. Caralho. Vamos, pai. Vamos, pai. Penta, penta. Penta kill. Penta kill. Ai, não matei, véi. Agora eu vou morrer. Tô batendo nos minas pra me curar. Caralho, véi. Impressão minha. Olha o T2SZ. Veio invisível. Caralho. Vocês viram isso, galera? Ué? Que? Ué? Ai, que barragem incendiária, mano. Caralho, vocês viram? Que estranho. Ele entrou na fog. Tipo, ele... Tava velha, ele entrou na fog e ultou. Foi bem isso mesmo. Não sei se dá pra fazer CG sem battle. Caralho, não. Caralho. O que que foi isso, véi? Mano, 4 sec de CC, tropa. Boa, matou o EZ, mas nós vai perder a ult. A ult não, a luta, né, mano? Ou o Zeque e a Caixa faz história. Presta atenção no milagre sendo feito, ó. Olha o milagre sendo feito. Uh, o Zeque top, mano. Ó o Zeque top, ó o Zeque top. Uh. Pô, mano, tomei 4.11 de CC, hein, mano? Foi o stand da Camille, da Vex e do Viego. Pô, nem parece ser tanto CC assim, mano. Achei que eu tomei uma ult da Sona ali, tá ligado, véi? Porra, é essa? O time precisa tomar cuidado ali agora. Se eu ouvir... Nossa senhora, vai dar merda ali, véi. Já deu merda, né, mano? Ah, meu Deus. O Baron nem nasceu, mano. Por que que eles tão botando a cara no Baron ou se o Baron nem nasceu, véi? Valeu, Rosas. Obrigado. Ó o Rosas mandando a braba aí, família. Eu engajei porque eu vi o Viego top, tá ligado? Por isso que eu engajei, véi. Caralho, família. Que delícia de engaje, mano. Dá GG, véi. Dá GG, dá GG, véi. Mano, na hora que eu vi o Viego top, aí era 3v4, tá ligado? Então a gente tinha uma chance de ganhar a luta, mano. E aí, será que o Viego trollou de estar top? Ou o time dele trollou de ir no Botafé no nosso engaje, hein, mano? Eu sabia que o SZ tava sem flash. Eu fui sem medo ali. GG. Os dois, se pá, os dois, né, mano? Pô, bem jogado, hein, galera? Vão rar esse Zé, hein, mano? Diferenciar do Zé do Maninho, véi. Mano, o Zé que deu 18 mil de dano. Isso é muito pra quem é tanque, hein? Mano, o Zé que deu 18 mil de dano.